Primeiramente, fora a TV urgente, deram um golpe na gente, não vou mais admitir, malandramente A imagem que vem, não descreve a gente, nós vamos desistir, massivamente Juventude presente, rola aqui com a gente, pra poder construir Olha a sarda, essas pés que não estão com nada, com a juventude organizada Amado o recadinho aí, tira o pé daí, tira o pé daí, tira o pé daí, tira o pé daí